Olha moçada, aí o que a freagem tá causando aqui ó, hoje dia 15 de junho, olha a porra de onde é raia na beirada aí ó, isso aqui tudo é raia, pisou se lascou, assustei com esse cachorro desgraçado, tudo é raia aí ó. Aí daqui a pouco, é hora de matar peixe, começa a aparecer peixe grande, surubim, a gente já na waká, olha aí, tudo na beira da água, a força da freagem, pisou aqui na beira se lascou, se quiser dar um mergulhozinho agora aqui no janocá pode aproveitar. Aqui vai embora, a beirada todinha ali é raia aí. Aqui maior que uma frigideira. Hum, hum. Hum, hum. 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 Hum.